Como lucrei 43% comprando apartamento na planta durante o período obras? Se você não sabe, eu vou te ensinar agora. Eu sou Thiago Barreto, sou consultor de negócios aqui em São Paulo e vou te ensinar todas as novidades que tem aqui e como fazer a mesma coisa que eu fiz e dar certo. Antes de tudo, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e ativar as notificações para você ficar por dentro de todas as novidades do mercado imobiliário. Vamos lá! Nesse caso, eu comprei um apartamento na planta no bairro Vila Nova Conceição aqui em São Paulo. É considerado um dos melhores bairros de São Paulo, com IDH mais baixo e fica ao ladinho do Parque Ibirapuera, da Faria Lima, uma região bem próspera. Então, não se esqueça que a gente tem que comprar primeiramente um apartamento bem localizado, no caso foi no estúdio. Segundo, o projeto de quem que é a construtora que está entregando. Por quê? Você tem que saber qual que é o tipo de acabamento, se ela efetivamente entrega dentro do prazo, para você não correr o risco de ter nenhuma surpresa. E o terceiro é o preço, se o preço está conduzente com a região e o que você está pensando daqui a três anos. Por quê? Imóvel não é uma coisa que você compra imediato, é uma coisa planejada. Isso aqui é um tipo de diversificação de investimento, é uma forma de você estar tendo um retorno, além de ações, além de fundos. Isso aqui você está pegando o seu patrimônio, está transferindo para um terceiro. Então, a gente tem que tomar todos os cuidados. Nesse caso, o imóvel avaliado em R$ 287 mil, sendo que R$ 200 mil eu deixei para financiamentos e R$ 87 mil ficou para o pagamento durante o período obras. Isso foi em novembro de 2021. Hoje, estamos em janeiro de 2024. Esse valor foi corrigido, o meu saldo devedor. Hoje, o apartamento estava R$ 287 mil. Hoje, ele está avaliado em R$ 318 mil. Só que, se eu fosse fazer uma venda, uma revenda no mercado hoje, ele está avaliado em R$ 450 mil. Só aí, é o meu ganho de capital, que seria mais ou menos 43% de um apartamento na planta. Agora, imagina, na hora que eu for deixar ele decorado, deixar ele imobiliado, como vocês podem ver aqui do lado, a gente está falando de um apartamento mais ou menos de R$ 630 mil. Sendo que, até o momento, eu investi mais ou menos R$ 110 mil. E outra coisa que a gente tem que levar em consideração, a minha ideia não é vender, e sim fazer o famoso Airbnb, fazer a parte do pool, que é a cor de estadia. Hoje, a região está mais ou menos de R$ 300 mil a R$ 400 mil. Então, assim, a gente está falando de um lucro imobiliário de 43%, além de uma renda passiva, acima de 2%. Porque, se a gente for levar em consideração que o imóvel, hoje, eu investi R$ 300 mil. E, se eu alugar o apartamento, numa média de R$ 300 mil por 20 dias, eu vou fazer R$ 6 mil. Então, isso é nada mais, nada menos do que 2% do que eu investi ao mês. Então, assim, é uma excelente oportunidade. Então, se você, como eu, pensa em diversificar o seu patrimônio, pensa em ter um retorno financeiro, pensa em ter um imóvel bom, vou deixar meu telefone na descrição desse vídeo, e eu vou te apresentar todas as opções que eu tenho no mercado imobiliário paulistano. Lembrando que, o melhor investimento é aquele que você não pensa num lucro imediato, né? É um lucro que tem que ser trabalhado. Todos esses tipos de investimento que a gente faz, assim, a curto prazo, a gente sabe que tem vários golpes, várias surpresas. Então, não perca essa oportunidade. Assim como eu fiz, você também pode fazer e você vai ter um excelente negócio. Muito obrigado e até logo.